Os brasileiros estão otimistas em relação à situação do país. O índice de satisfação da família brasileira atingiu em janeiro 69 pontos, o mais alto já registrado desde que a pesquisa começou. Os dados mostram que quase 65% das famílias acreditam que a economia brasileira vai melhorar até o fim do ano. 78% dizem que estão melhor financeiramente do que há um ano. E 80% estão seguras quanto ao emprego do chefe da família. Os números são do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que pesquisou mais de 3.800 domicílios em mais de 200 municípios de todo o país.